Então galera, estou aqui com a minha CV 500X e essa montoeira de caixas da Jive, que a Jive mandou pra gente. A Jive agora é a nova parceira do Secumelo e do canal Motorhead, e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos equipar a 500X, encher ela de equipamento, deixar ela repleta com vários acessórios e equipamentos da qualidade italiana que a Jive tem. Então é o seguinte, nesse vídeo aqui nós vamos abrir aproximadamente 5, 7, 8 mil reais de equipamentos que eles mandaram pra gente. Basicamente eu vou mostrar tudo que tem nessas caixas, vocês vão abrir junto comigo, que eu também não sei o que eles mandaram pra gente colocar nela, e depois eu vou fazer um vídeo instalando cada um desses itens. Pela quantidade de caixas a gente pode ver que tem bastante coisa aqui pra gente equipar a 500X, né? E a minha 500X está zeradinha, digamos assim, sem nenhum tipo de equipamento, então ela vai ser um laboratório pra gente deixar a 500X mais equipada do Brasil. Então bora abrir essas caixas e bora ver tudo que tem aqui dentro. E já vamos começar pela primeira caixa, a caixa mais levinha, então aqui deve ter algumas coisas mais básicas, vamos ver o que tem aqui. Sempre abrindo com bastante calma, mas a ansiedade tá grande, galera. A ansiedade de ver o que que tem aqui dentro e como a 500X vai ficar. No final, tá grande demais. Olha, já imagino que seja, é bem leve a caixa, mas olha o tamanho da peça. É a única coisa que tá aqui dentro. O que que vocês acham que tem aqui dentro? Caixa vazia. Dá pra imaginar o que pode ser? Chega mais. Vou abrir devagarinho. Pra vocês, já dá pra deduzir o que que é? Vou até botar assim, que eu acho que assim fica mais fácil de entender o que que é. Eu já sei. Caramba, a 500X vai ficar bonita, galera. Realmente vai ser. Ó, agora já dá pra ter uma noção. O que será que é? Dá pra ver aí bem a imagem? Olha só, galera. O que que nós temos aqui? Nós temos a bolha frontal da 500X. Abri aqui pra vocês. Olha isso. Agora sim, hein? 500X, mais GIVI. Acho que eu já abri a caixa certa. A primeira caixa a ser aberta, pois temos uma bolha com defletor e bem mais alta. Chega mais aqui pra gente ver. Olha a diferença da bolha original. Tá até pegando uma contraluz bem legal, ó. Essa é a bolha original, que vocês podem ver, tá até um pouco empoeirada aqui, porque a minha moto tá no tempo. Tem os seus arranhozinhos e olha a diferença de tamanho da original pra essa. Olha até onde é que vai. Olha que diferença. Grande, né? Deixa eu botar bem aqui, ó. Vai ficar bem nesse lugar aqui, ó. Essa é a posição e essa é a diferença. Vou até tomar cuidado pra não fazer nenhum arranhãozinho, porque é uma baita bolha pra quem vai viajar bastante. E vai acontecer isso com a 500X, não vamos fazer um rolezão. Então, a primeira peça que nós temos aqui é o que a gente chama de parabrisa e bolha da 500X. Bora abrir o resto das caixas. Agora vamos pra segunda caixa, essa já um pouquinho mais pesada. Acredito que seja um equipamento agora um pouco mais robusto. Ali a gente já tem a bolha que a gente abriu. Bora lá, vamos ver o que tem aqui. Lembrando que a GIV, marca italiana, representada aqui no Brasil, produtos sempre de qualidade pra quem, né, adora viajar de moto e tudo mais, e agora se tornou parceira do canal, então vai ter muito conteúdo. E temos peças grandes aqui, hein. Vou tirar devagarinho o que nós temos aqui. Temos um pouco de... Vou separar direitinho primeiro fora da caixa pra gente ver. Então, ó, aqui temos uma peça. Aqui é plástico bolha. Plástico bolha, plástico bolha. E temos outra... Ah, agora já entendi do que se trata. Essa é pesada, hein, galera. Temos aqui, ó. Consegue perceber o que é isso aqui? Dá pra ver bem essa peça inteira? Esse aqui é o protetor de carenagem. E provavelmente o protetor do motor são as duas peças. Temos o protetor de motor superior e inferior da 500X. Eu vou abrir eles já já pra gente ver aqui, ó. Já vou tirar do plástico. E depois a gente vai instalar todos esses equipamentos um a um, ou alguns a gente vai instalar todos juntos, dependendo do tipo do equipamento. Pra vocês verem como vem muito bem embalado, como vem nas caixas, ó. Então são muito bem transportados. E são equipamentos, né, direto da Itália, né. Qualidade italiana dos equipamentos, ó. Então aqui temos as partes de peças e parafusos. Então tá tudo aqui dentro, pacotão. Pacotão completo, manual de instalação, os suportes. Será que a gente vai conseguir instalar isso aqui? Bom, vamos descobrir no outro vídeo de instalação do suporte. E aí, será que vai ficar bonitona a 500X? Acho que vai, hein. Suportes são bonitão aqui, ó. Mostrando onde ele vai ser encaixado. Temos aqui o outro lado. Um de cada lado. Aqui, ó. Vai vir mais uma pecinha pra gente encaixar. Não sei se dá pra ver muito bem aqui a posição. Mas vai ficar aqui do lado pra proteger o motor, ó. O jive vai ficar aqui, né, bonitão. Fica preso aqui, ó. Né, um de cada lado. Vou deixar aqui dentro. Depois a gente abre o pacotinho bem direitinho na hora da instalação. Mas a ideia desse vídeo é mais a gente ver o que tem dentro. Aqui tem a outra parte do protetor. Ó, esse é o protetor maior. Que nós também vamos encaixar ali na 500X depois. E acho que ela vai ficar bem completinha, né? Cadê? Aqui, onde é que ela vai? Aqui? Não, peraí. Ficou perdido aqui depois o encaixe. Mas eu vou encontrar aqui o encaixe certo. Vou mostrar pra vocês onde ela vai ficar em cada moto. Mas aqui dentro, basicamente, então, temos o protetor do motor e o protetor de carenagem da 500X nessa segunda caixa. E agora vamos pra terceira caixa. Então, a gente já abriu. Temos a bolha enorme da Jive. Vai deixar aqui na 500X maior zona. Temos o protetor de motor, protetor de carenagem. Os dois que estão aí já abertos. E agora vamos pra terceira caixa. Que também é pesadinha. Mas essa aqui parece ter mais coisa solta por dentro. Parece que temos um pacote aqui mais completo, hein? Vamos ver o que que nos espera aqui. Aqui tem bastante coisa, hein? Várias coisas soltas aqui pra gente. Vamos ver o que que a gente encontra aqui. Vamos começar pelas coisas mais... as menores e mais soltas. Temos aqui Universal Smart Clip S920. Print, basicamente, um suporte pra celular. Vocês conseguem ver o quanto é robusto. Depois eu vou mostrar ele em detalhes. Mas olha só. Só observando detalhes já consegue ver o quanto a peça é robusta pra poder prender o celular. E esse suporte, ele é interessante, ó. Porque ele trava direto no retrovisor. Então, a gente vai travar. Eu já tenho um suporte aqui basicão. Mas esse aqui, ó, ele vai direto no retrovisor. E ele também vem com elásticos que passam em volta do celular. Ou seja, não tem aquele risco do smartphone cair ou de arrancar sem querer, meter a mão. Ele passa por trás da peça. Ele já vem com essa borracha elástica que mantém o celular bem firme. Então, não tem risco nenhum de queda. Depois eu vou mostrar todos eles em detalhes. Encaixado na Quinta X. Então, temos um suporte de celular. Vamos ver o que mais que tem aqui. Dos menores. Temos aqui um kit de montagem para... Ah, legal. Opa, isso aqui quer dizer que... É tipo um... Ele pode ser montado como um tanque lock. Como tá aqui. Em cima do tanque de alguns modelos de moto. Ou também pode ser montado na parte de trás. Pra segurar um baú, por exemplo. Então, ele é tanto como se fosse um suporte prático de baú, como um suporte de tanque. Tá aqui, ó. O flange pra CB500X. Depois eu vou mostrar essa flange também pra vocês. Mas tá ali dentro, dá de ver. É esse conjunto de peças aqui. Que serve pra prender várias bolsas, na verdade. Acho que, inclusive, da GIV. A gente já tem uma bolsa de tanque. Uma bolsa bem legal de trás de moto. Com suporte. E temos aqui... Uma bolsa de tanque. Que tem também... Ah, tá aqui, ó. Bolsa de tanque com tanque lock. Com a trava. Justamente que faz just... Ó, dá de ver o detalhezinho aqui da peça. Que encaixa naquela peça ali. Então, temos uma bolsa de tanque GIV. Legal. Suporte celular, bolsa de tanque. A trava do tanque. Temos mais caixa aqui. O que é mais isso aqui? Uma bolsa da GIV com acessórios aqui dentro. Isso aqui é bom pra carregar ferramentas, hein, galera? Mas, vamos ver o que que tem nessa bolsinha aqui. Temos. Ah, olha. Isso aqui é pra senhorita que está atrás da câmera. Sabe o que que é isso aqui? Ai, meu Deus. Isso aqui, ó. Tracker Outback. Já temos um spoiler do que tem na outra caixa. Isso aqui é um apoio de baú. Apoio de lombar e apoio de parte de nuca. É só pra esse comida, né? A cebolar. Só pra esse comida, né? Basicamente, isso aqui é pra prender atrás do baú da moto. Isso aqui eu vou deixar aqui dentro. Esse é um acessório adicional pra quando vai garupa. Ou seja, pra ter um encosto de costas e tudo mais. Bem interessante. Então, já estamos tendo um preview do que pode ter na caixa 4, a caixa de baixo. Mas, vamos lá. Aqui tem mais coisa ainda. O que que é isso aqui? Isso aqui é grande. Isso aqui é grande e isso aqui faz barulho. Vamos lá. Vamos ver o que que temos aqui. Ah, rapaz. Isso aqui é o suporte pra gente prender o que tá na caixa. Agora eu tenho certeza do que tem ali embaixo. Ali embaixo é um equipamento que precisa disso aqui, ó. Pra ser fixado. Ele vai aqui. Entendeu? Na verdade, vai aqui. Aonde tá o... Já dá pra ter uma noção do que é, né? Então, aqui são os suportes. Olha a espessura disso aqui, né? Pra galera que sofre muito quando rompe e quebra ou carrega excesso de peso nos seus baús. Dá pra gente... Quando a gente pega o material normal, a gente consegue perceber a qualidade. Aqui são todas as peças pra encaixe. Como eu já falei, volto a repetir, eu vou instalar todos esses equipamentos nela, passo a passo, mostrando como cada um será instalado. Mas calma que tem mais coisa dentro dessa caixa ainda. Acabou. Essa caixa tá recheada de coisa, hein? Temos aqui uma base M5 Mono Key. Vamos abrir ela aqui pra gente entender o que que é essa base Mono 5. M5 Mono Key. Tô abrindo do lado certo? Tô. Olha isso aqui, ó. Vou tirar... Deixa a caixinha aqui mesmo. Isso aqui é uma base pra gente botar em cima daquela outra peça, ou seja, é o kit. Aqui é a base, aqui eles são os suportes de sustentação. E esse é o grande suporte, ó. Logo da GIV, né? Qualidade, olha só o detalhe, o acabamento, dá de ver todos os produtos que a gente paga. Pega na mão, realmente a gente consegue perceber que é produto de qualidade. É o Mono Key System. Que ele travou, pá, encaixou, travou na chave no baú, soltou, já era. Depois a gente vai mostrar em detalhes eles, um por um. Estamos chegando ao final aqui do unboxing do primeiro combo GIV que chegou aí pra gente. A nossa primeira parte de montagem da 5TX mais equipada do Brasil. A Tabata tá filmando a caixa ali em vez de filmar minha cara. Então estamos aqui chegando ao final da parte do unboxing dos equipamentos. A gente já viu que teve bastante equipamento, mas é só a primeira pernada de tudo que a 5TX vai ganhar. Mas eu acho que esse aqui acabou ficando por último por acaso, não fui eu que escolhi. É o carro-chefe do rolê, que é um baú. Já identificamos que é um baú pelas peças que vieram. Pois vieram os suportes de baú. Veio até encosto de baú. Então acredito que só possa ser um tipo de baú. Vamos abrir aqui pra gente ver o grano. O grano vem pra cá assim, ó, pra gente já imaginar ele em cima da moto. Vou até botar pra cá, ó. Pra gente imaginar como ele vai ficar. Vai ficar do lado de cá, que não é o bauzeira. Será que é baú lateral? Será que é baú top case? Vamos ver. Ó, já veio duas chaves. Nada daquela chavezinha de plástico. É chave, chave mesmo. E ele tá dentro de uma caixa. É uma caixa dentro de uma caixa. Temos aqui um isopor. Hum! Não quero dizer nada pra vocês, mas o baú é aquele. Aquele baú, galera. Olha isso. É aquele. Vou até tirar. Eu não tirei quase nada da embalagem, mas esse aqui eu vou ter que tirar. Que esse é que vocês precisam ver junto comigo. Olha a felicidade de quem vai ter um baú de verdade em cima da moto. Olha isso. Olha isso. Vamos despir ele com calma. O que vocês acham? Vai combinar com a 500X? Baú Tracker Outback, galera. Lembra que eu fiz o Reality Explorer Seus Mundos. A gente pilotou, o pessoal pilotou com três CB50X. Eu acompanhei eles com uma CB50X. E a 50X deles estavam equipadas com baú. Eram baús laterais, mas era um baú tipo dessa linha. Agora, olha isso aqui. Olha a qualidade. Olha a beleza disso. Será que vai ficar bonito aqui? Será que combina? Filma de longe, tá? Tá a 500X inteira aqui, ó. Pra gente ver. Será que vai combinar? Eu acho que, né? Vai ficar legal pra vocês verem que eu não sou adepto de baú. Mas, né? Não tem como negar que a moto ficou bonitona com esse baú aqui. Depois eu vou abrir, mostrar tudo pra vocês. Ele tem 42 litros. Se não me engano, eu vou mostrar todas as informações instalando ele, né? Instalando o seu suporte, que veio junto. Instalando ele. Deixa eu só ver se eu consigo abrir. Vou precisar da chave, ó. Os detalhes desse baú são sensacionais, ó. Ele vem tampinha pra proteger a parte da chave. Tem a trava. Se for ver o acabamento dele, é muito bom. E ele é em alumínio, né? Totalmente impermeável. Ele tem um material ultra resistente. A gente consegue ver. Eu vou tentar pegar a chave. Pera aí pra gente... Deixa eu botar ele aqui embaixo, que eu tô com medo que ele caia. Já pensou dar um arranhão nele assim? Pra gente abrir, pra gente ver ele por dentro também. Agradecer bastante a GIV Brasil por acreditar nessa ideia de fazer uma 500X super equipada. E lembrando que isso aqui é só um unboxing. A gente só tá tirando a bagulhada da caixa. Depois a gente vai botar tudo nela. Cada um em um vídeo separado, ó. Olha o detalhe da chave. Parece até chave de carro. Parece chave de moto nova. E é realmente parecida até com a chave da 500X. Botamos aqui. É que a gente encaixa assim. Aí, virou. Destrava o bichão. Destravou e vem com a gente. Agora vem aqui dentro, ó. Olha isso. Olha isso. Vê se isso não é sinônimo de qualidade, galera. Acabamento por dentro, ó. Brilhoso. Lindo. Vai dar até dó de usar ele, né? Porque vocês sabem, né? Que eu chego e jogo as coisas dentro assim e tal. Mas, ó. Vem com o manualzinho pra fazer a instalação. Vem com tudo. A base que a gente tava... Que a gente tinha ali. Então, ele pode ser encaixado em vários tipos de base também, né? E aqui estão todos os detalhes dele. Mostrando como abre, como trava. Vem o manual, claro. Vem a parte de... Emborrachado, né? Pra gente não destruir ele totalmente. Então, aqui, ó. Emborrachadinho vai aqui embaixo. Vem os pezinhos dele, ó. Mostra aqui o emborrachado. Encaixa direitinho. Pra não ficar nesse fundo assim, exposto, né? Depois que fixar ele, põe a borrachinha antiaderente. São 42 litros, realmente. Então, um espaço bom. Cabe bastante coisa aqui. Se precisar, cabe até um capacete fechado, né? Mas, geralmente, a gente acaba nem se preocupando de ter que prender capacete aqui dentro. É mais pra levar alguma coisa. Equipamento de filmagem. Aquelas coisas que a gente leva tudo durante o rolê. Equipamentos que não possam molhar, né? Que precisam ser bem protegidos. Depois, gente, como eu falei, ó. A gente consegue ver que a vedação dele é muito boa. E a pressão pra fechar ele aqui, ó. Que é o que garante que ele fique vedado. Travou. Tampou. Guardou. E botou na 50X aqui, ó. Vai ficar linda! Rapaziada, esse foi o vídeo mostrando... Fazendo unboxing. Olha só a quantidade de caixa e coisa que tá solta aqui, ó. Que a gente recebeu da GIV. GIV é a nova parceira do canal aqui, então. Do Motor Rede Secumelo. Pra gente fazer a CB 500X mais equipada do Brasil. Todos esses equipamentos que estão aqui vão ser encaixados na 500X. E eles servem também. Tem a linha pra 500X nova, né? Que a minha ainda é a versão 2019. Que a roda 17 tanto na frente quanto atrás. Mas a GIV também tem essa linha. Esses equipamentos aqui também cabem na 500X nova com roda 19 na dianteira. Obrigado, GIV, por acreditar nesse projeto. E aguardem CB 500X mais equipada do Brasil. Isso aqui é só o começo do resto dos equipamentos todos que vão vir aqui. Então, galera. Se é novo por aqui no canal Motor Rede, não esquece de deixar o like no vídeo. E de se inscrever no canal pra acompanhar essa série de vídeos. E se tem alguma sugestão de algum equipamento que eu deva colocar na 500X depois desse. Deixa aqui embaixo nos comentários. Fala, ó. Tem que colocar o farol de milha. Temos que botar aí mais uma outra proteção. Tem que botar os bolos laterais. Bom, enfim. Deixa aqui embaixo nos comentários. A gente vai ver. E vamos colocando na 500X que ela vai ficar o bicho. Valeu, galera. Tchau, tchau.